Companhia do Love Companhia do Love Bala perdida que mudou minha vida e o meu coração Quando seu olhar colou no meu Deu vontade de me apaixonar Dentro dele eu vi tudo que eu sempre quis encontrar Feito chuva caindo do céu Adoçando as águas no mar Você fez meu sorriso tão triste parar de chorar Num bang bang de amor entre você e eu Me atirei nos seus braços e você nos meus Dois apaixonados num fogo cruzado de amor e paixão Num bang bang de amor entre você e eu Me atirei nos seus braços e você nos meus Bala perdida que mudou minha vida e o meu coração Num bang bang de amor entre você e eu Me atirei nos seus braços e você nos meus Dois apaixonados num fogo cruzado de amor e paixão Num bang bang de amor entre você e eu Me atirei nos seus braços e você nos meus Bala perdida que mudou minha vida e o meu coração E esse é pra tocar o seu coração Companhia do Love Eu perco o celular e ligo pra você Não consigo falar, você não quer me atender O telefone toca, cai na caixa postal Eu fico sem te ouvir, isso me deixa mal Sei que fui errado em mentir pra você Mas na vida existem erros, temos que aprender Hoje aprendi e choro com saudade Tudo que eu queria era poder te ter Bem perto dos meus braços onde eu possa te abraçar Bem perto da minha boca onde eu possa te beijar Bem perto de mim onde meus olhos possam ver Onde eu possa escutar dizer que amo você Bem perto da minha boca onde eu possa te abraçar Bem perto da minha boca onde eu possa te beijar Bem perto de mim onde meus olhos possam ver Onde eu possa escutar dizer que amo você Que eu amo você Eu pego o celular e ligo pra você Não consigo falar, você não quer me atender O telefone toca, cai na caixa postal Eu fico sem te ouvir, isso me deixa mal Eu sei que fui errado em mentir pra você Mas na vida existem erros, temos que aprender Hoje aprendi e choro com saudade Tudo que eu queria era poder te ter Bem perto dos meus braços onde eu possa te abraçar Bem perto da minha boca onde eu possa te beijar Bem perto de mim onde meus olhos possam ver Onde eu possa escutar dizer que amo você Bem perto dos meus braços onde eu possa te abraçar Bem perto da minha boca onde eu possa te beijar Bem perto de mim onde meus olhos possam ver Onde eu possa escutar dizer que amo você Bem perto dos meus braços onde eu possa te abraçar Bem perto da minha boca onde eu possa te beijar Bem perto de mim onde meus olhos possam ver Onde eu possa escutar dizer que amo você Bem perto dos meus braços, onde eu possa te abraçar Bem perto da minha boca, onde eu possa te beijar Bem perto de mim, onde meus olhos possam ver Onde eu possa escutar dizer que amo você Bem perto dos meus braços, onde eu possa te abraçar Bem perto da minha boca, onde eu possa te beijar Bem perto de mim, onde meus olhos possam ver Onde eu possa escutar dizer que amo você E amo você Eita, companheira do logo E nas teclas, Chaxo Paulino Sem ter você destruiu meu coração Meus sonhos, minhas emoções se foram com você Toda vez que eu olho e não te vejo eu me sinto mal Vou gritar pro mundo inteiro que eu sempre te amei E nada vai mudar Ah, te amo tanto onde está A devolver minha alma Onde eu errei Enxugue agora suas lágrimas Eu pra sempre te amarei Lembra das noites de amor Das loucuras que a gente fez Não, oh baby Como esquecer É amor o que eu sinto por você Não dá Ah, te amo tanto onde está A devolver minha alma Onde eu errei Enxugue agora suas lágrimas Eu pra sempre te amarei Lembra das noites de amor Nas loucuras que a gente fez Não, oh baby Como esquecer É amor o que eu sinto por você Ah, dói demais Ainda sinto o teu cheiro Teu amor Ah, não aguento mais preciso te ver Meu coração só mate por você Onde estás Fica louco Andai na minha alma Onde eu errei Enxugue agora suas lágrimas Eu pra sempre te amarei Lembra das noites de amor Das loucuras que a gente fez Não, oh baby Como esquecer É amor o que eu sinto por você Não, oh baby Como esquecer É amor o que eu sinto por você Iêê, iê, iê, iê Iê, iê, iê Iê, iê, iê Eu não consegui dormir Perangulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Pedir um café Que vem amargo, quente Me tire do pesadelo Desacreditei-me, embelezquei O dia inteiro Mas não acordo Não acordo No dia do seu casamento A igreja eu vou entrar correndo E vocês foram convidados Essas flores, esse espaço Essa sua mentira Dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa linha só fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama A solte, na tristeza, na alegria E na cama Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perangulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Pedir um café Que vem amargo, quente Me tire do pesadelo Desacreditei-me, embelezquei O dia inteiro Mas não acordo Não acordo O dia do seu casamento A igreja eu vou entrar correndo E esses todos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa linha só fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria E na cama O dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo E esses todos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa linha só fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria E na cama Yeah, yeah, hey, yeah Yeah, yeah, hey, yeah Esse é o mais novo sucesso Da Companhia do Love Todo mundo mexendo Chora do Sars De onde vem a chama que mantém Acesa a fogueira da nossa paixão Eu sou refém No gosto do seu beijo Meu corpo queima de desejo Eu não sei dizer não E quando a gente se encontra É opção Que coisa de louco É água na boca e fogo No resto do corpo No resto do corpo Pra amar do nosso jeito Todo tempo é pouco Fica mais um pouco Fica mais um pouco Que coisa de louco É água na boca e fogo No resto do corpo No resto do corpo Pra amar do nosso jeito Todo tempo é pouco Fica mais um pouco Fica mais um pouco Com o amor Mexe Mexe Eita paixão Que swing gostoso De onde vem a chama que mantém Acesa a fogueira da nossa paixão Eu sou refém No gosto do seu beijo Meu corpo queima de desejo Eu não sei dizer não E quando a gente se encontra É opção Que coisa de louco É água na boca e fogo No resto do corpo No resto do corpo E pra amar do nosso jeito Todo tempo é pouco Fica mais um pouco Fica mais um pouco Que coisa de louco É água na boca e fogo No resto do corpo No resto do corpo E pra amar do nosso jeito Todo tempo é pouco Fica mais um pouco Fica mais um pouco Que coisa de louco É água na boca e fogo No resto do corpo No resto do corpo E pra amar do nosso jeito Todo tempo é pouco Fica mais um pouco Fica mais um pouco Amor E fica mais um pouco Amor Fica mais um pouco Amor E tá acompanhando o nome Esse é pra se apaixonar Sou do Lima Do sax Quando a praia se esquecer do mar E o mar desistir das ondas As ondas vão se acalmar E aos poucos vão deixar a prancha Nesse dia eu vou te esquecer Quando a prancha esquecer dos pés E os pés não deixarem pegadas Pegadas não serão vestígios De alguém que cruzou nossa estrada Nesse dia eu vou te esquecer E tá acompanhando lá Tá duvidando, né? Cuidado Que eu te esqueci Você cai do cavalo Mas se achando é Aproveita Que um dia eu te esqueço Na gaveta Que um dia eu te esqueço Na gaveta Quando a lua se esquecer do sol E o sol não deixa-se pra sombra A sombra deixa o coqueiro Bem onde a rede balança Nesse dia eu vou te esquecer Quando a rede se esquecer da bola A bola que o goleiro não alcança O grito é esquecer do gol E o gol para bem na garganta Nesse dia eu vou te esquecer Quem sabe canta comigo assim vai Tá duvidando, né? Cuidado Que eu te esqueci Você cai do cavalo Tá se achando, né? Aproveita Que um dia eu te esqueço Na gaveta Que um dia eu te esqueço Que um dia eu te esqueço Que um dia eu te esqueço Na gaveta Que um dia eu te esquecer do mal Que um dia eu te esquecer do mal Eita coração apaixonado Companhia do lobby Mexendo com o seu coração Mais um sucesso aí, hein? Quando o telefone toca Me vem você na cabeça Me arrependo toda hora Nada faz com que eu te esqueça Palavras machucam sem volta Se eu soubesse não diria Me arrependo toda hora Para vivo em agonia Te ver e não poder te tocar Pensar e não poder sentir Te desejar sem te beijar Amor, isso é demais pra mim Pra mim Trancado no meu quarto Peguei o seu retrato e chorei Eu chorei de saudade Eu chorei de saudade Trancado no meu quarto Peguei o seu retrato e chorei Eu chorei de saudade Eu chorei de saudade Todo mundo mexendo Eita paixão Alô, Cauã Aquele beijão, papai Mexendo Quando o telefone toca Me vem você na cabeça Me arrependo toda hora Nada faz com que eu te esqueça Palavras machucam sem volta Se eu soubesse não diria Me arrependo toda hora Vivo em agonia Te ver e não poder te tocar Pensar e não poder sentir Te desejar sem te beijar Amor, isso é demais pra mim Pra mim Trancado no meu quarto Trancado no meu quarto Peguei o seu retrato e chorei Eu chorei de saudade Eu chorei de saudade Trancado no meu quarto Peguei o seu retrato e chorei Eu chorei de saudade Eu chorei de saudade Trancado no meu quarto Peguei o seu retrato e chorei Eu chorei de saudade Eu chorei de saudade Trancado no meu quarto Peguei o seu retrato e chorei Eu chorei de saudade, eu chorei de saudade Todo mundo mexendo! Eita, acompanha do love! Um beijo por mim, sessenta e uma hora Mais de mil e quatrocentos e um dia eu tô contando Quarenta mil beijos por mês Dá uns quinhentos mil por ano É isso que você me deve, então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greves Eu estou aqui te esperando, eu não vou lhe cobrar o juro E pra você me paga tudo, divido em cinquenta anos 25 milhões, novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro É isso que você me deve, então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greves Eu estou aqui te esperando, eu não vou lhe cobrar o juro E pra você me paga tudo, divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro E por falar em amor Eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço esse tom da sua voz Eu não me acho em ti Mas você se encontra em mim E por falar em amor Eu me aproxime e você tenta fugir Eu já percebo que não tá nem aí Pra esse coração Que vai te amar até o fim Turma abraçado no travesseiro Em uma cama de solteiro E por falar de amor Cadê você? Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa é de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Chora! Chora! Eita coração apaixonado E por falar em amor E por falar em amor Eu me aproxime e você tenta fugir Eu já percebo e você tenta fugir Eu já percebo que não tá nem aí A recompensa é de um milhão A recompensa é de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Chora! Chora guitarra! Eita! Acompanhando o lobby Vem se apaixonar Vem se apaixonar Companhia do lobby Faz o coração, papai E o calendário mostra que hoje é dia 26 Meu relógio diz que agora são 15 para as 3 da manhã É verdade o tempo tá passando Mas é que nada mudou Tudo tá igual Tantos anos faz exatamente Eu não sei Tudo aconteceu tão de repente Que eu só reparei Que lá fora antes tinha sol Como planejado o tempo passou Como já esperado você não voltou E o tempo que antes era meu amigo Agora já não joga o meu favor E aí tempo Não era você que ficou de resolver Não foi você que prometeu que a cura Iria me ajudar a esquecer E aí tempo De tudo que me prometeu nada cumpriu Me prometeu só Mas só trouxe mais frio Se eu pudesse voltar no tempo Ai, tempo Ai, tempo Calendário mostra que hoje é dia 26 Meu relógio diz que agora são 15 para as 3 da manhã É verdade o tempo tá passando Mas é que nada mudou Tudo tá igual Tudo tá igual Tantos anos faz exatamente Eu não sei Tudo aconteceu tão de repente Que eu só reparei Que lá fora antes tinha sol Como planejado o tempo Como planejado o tempo passou Como já esperado você não voltou E o tempo que antes era meu amigo Agora já não joga o meu favor E aí tempo Não era você que ficou de resolver Não foi você que prometeu que a cura Iria me ajudar a esquecer E aí tempo De tudo que me prometeu nada cumpriu Me prometeu só Mas só trouxe mais frio Assim eu pudesse voltar no tempo E aí tempo E aí tempo Eu te vi e já te quis Me vi tão feliz O amor que pra mim era sonho Surpreendente provar O que eu só ouvi falar Que você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Te merecer Agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber Por que eu só preciso viver O resto dessa vida com você Te vi e já te quis Me vi tão feliz Me vi tão feliz O amor que pra mim era sonho Surpreendente provar Do que eu só ouvi falar Que você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Eu não imaginava Te merecer Agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber Por que eu só preciso viver O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você Ele é com você Ele é com você No sexo No sexo No sexo Sano Lima Não adiantou Trancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiro Das vontades dela Fiquei de mãos atadas Não pude impedir Depois saiu levando o que tinha mais valor Nessa correria Esqueceu do amor Da saudade Me pegou Desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando Inteiro e menos E um dia Teu cheiro pelo ar Teus rastros pelo chão E eu fui outra vitima Da sua ingratidão Eu fui o seu refém Desse que me perfei Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir Agora Eu vou reconstruir tudo Feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo Outra vez Eita, compreendo! Não adiantou Trancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiro Das vontades dela Fiquei de mãos atadas Não pude impedir Depois Saio levando O que tinha mais valor E nessa correria Esqueceu do amor Da saudade Me pegou Desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando Inteiro e menos E um dia Teu cheiro pelo ar Teus rastros pelo chão E eu fui outra vitima Da sua ingratidão Eu fui o seu refém Desse crime Perfeito Eu vou Que era meu Você não tem direito De me amar E fugir Agora Eu vou reconstruir Tudo feito um bobo Mesmo sabendo Que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo Outra vez Eu fui o seu refém Desse crime Perfeito Eu vou Que era meu Você não tem direito De me amar E fugir Agora Eu vou Reconstruir Tudo feito um bobo Mesmo sabendo Que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo Outra vez Eu te vejo Nas teclas Jackson Paulino Eita paixão E essa é pros corações apaixonados Eu daria tudo pra olhar nos seus olhos Eu daria tudo pra ouvir a sua voz Já ouvi-me dizendo que foi só engano E o maior engano foi fugir de nós Erros e acertos, medos e desejos Brigas sem sentido Coisas tão banais Que agora pesam, causam tantos danos Pera e nos machucam, causam tantos danos Faz doer demais Deita em meus braços Deita em meus braços Por um instante Que eu te faço Que eu te faço O amor de antes Quero ser o mesmo Sonho sem loucuras E ser o desejo E ser o desejo Quero ser o beijo Que você procura Fecha os olhos Fecha os olhos Sente Pulsa no meu peito Nesse coração Que ama e que não consegue ser perfeito Deita em meus braços Por um instante Que eu te faço O amor de antes Quero ser o mesmo Sonho sem loucuras E ser o desejo Quero ser o beijo Que você procura Fecha os olhos Sente Pulsa no meu peito Nesse coração Que ama e que não consegue ser perfeito Quero ser o mesmo Sonho sem loucuras E ser o desejo Quero ser o beijo Que você procura Fecha os olhos Fecha os olhos Sente Pulsa no meu peito Nesse coração Que ama e que não consegue ser perfeito Doeu vai ter que ser assim Não sei se sente amor Foi tudo Foi tudo ilusão Você vai ver Doeu saber que me entreguei Mas foi na hora errada Doeu quando eu te abracei Doeu quando eu te abracei Doeu quando olhei nos seus olhos e vi a solidão Doeu Doeu Mas não vai mudar a minha decisão Doeu Doeu Eita paixão Todo mundo Todo mundo Vestindo Chora meu chato Pedro Lima Doeu vai ter que ser assim Não sei se sente amor por mim Perdoa Me enganei Pensei mil vezes pra falar Desculpe se eu te machucar Meus passos Não me levam mais pra você Eu tô vindo aqui Pedi pra me deixar Entendi que ao meu lado Não é seu lugar Já era Foi tudo ilusão Você vai ver Doeu Saber que me entreguei Mas foi na hora errada Doeu Quando eu te abracei E não senti mais nada Doeu Quando olhei nos seus olhos e vi a solidão Doeu Mas nada vai mudar a minha decisão Doeu Doeu Saber que me entreguei Mas foi na hora errada Doeu Quando eu te abracei E não senti mais nada Doeu Quando olhei nos seus olhos e vi a solidão Doeu Mas nada vai mudar a minha decisão Doeu 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 Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem o corpo carifes Deixa eu te falar, eu vou fazer reju de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido Que não falei no seu ouvido As frases de amor que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido, até parece impossível Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca minha Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem o corpo carifes Deixa eu te falar, eu vou fazer reju de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido Que não falei no seu ouvido As frases de amor que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido, até parece impossível Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca minha Ah, ah, ah Ah, 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 ah Eu vou sofrer, eu sei, é lógico Se eu não te amasse eu nem ligaria Era pra ser amor, mas só foi Uma mistura de paixão e prazer Não sei dizer mais o que houve entre nós De fato hoje eu nem sei quem é você Era pra ser amor, mas só foi Um labirinto de incerteza e solidão Só quero te dizer Que tô te tirando do meu coração Eita, paixão! Todo mundo mexe! E essa galera conhece! Quem é você? Desculpe, eu não estou te conhecendo Como se livrou de tanto sentimento Quando eu deixei de ser seu grande amor O que vai ser? Admito, a sua máscara caiu Coitado do meu coração que se iludiu E inocente acreditou Ficaram os dias mórbidos E uma profunda nostalgia Eu vou sofrer, eu sei, é lógico Se eu não te amasse eu nem ligaria Era pra ser amor, mas só foi Uma mistura de paixão e prazer Não sei dizer mais o que houve entre nós De fato hoje eu nem sei quem é você Era pra ser amor, mas só foi Um labirinto de incerteza e solidão Só quero te dizer Tô te tirando do meu coração Só quero te dizer Tô te tirando do meu coração Eu não choro porque tinha E nem o que passa Noites procurando teu abraço Eu não choro porque te estranho Nem porque perdi Já superei não ter você Mais aqui Hoje eu choro por ser Uma mais pra você Se como amante falhei O que fazer Choro pelo tempo que passei Suplicando meus lábios Choro pela estúpida ironia De querer você só minha Pelas noites que sonhei Querendo tanto teu querer Quando na verdade Só fui um jogo pra você Eita paixão Eita paixão Acompanhando o love Mexendo com seu coração Hoje eu choro por mim E penso em você Penso no que podia ser Choro pelo tempo que gastei Choro pelo tempo que gastei Desejando teu beijo Choro pela sorte maldita De te entregar a minha vida Pelas noites que perdi Sonhando estrelas mesmo assim Pude sentir o sangue Ainda queimar dentro de mim Choro pelo tempo que passei Suplicando meus lábios Choro pela estúpida ironia De querer você só minha Pelas noites que sonhei Querendo tanto teu querer Quando na verdade Só fui um jogo pra você Choro pelo tempo que passei Desejando teu beijo Choro pela sorte maldita De te entregar a minha vida Pelas noites que perdi Sonhando estrelas mesmo assim Pude sentir o sangue Ainda queimar dentro de mim Sandro Lima no chato Eita paixão Acompanhando logo Música Acompanhando logo Pois ao seu lado é o meu lugar. O nosso amor é constelação. É forte ao ponto de embriagar. É turbilhão de sensações. É fogo, é água, é luar. Eu quero ser o fogo que te aquece. O amor que te enobrece. Cada manhã. Eu quero ser a sua companhia. Presente em sua vida. Cada manhã. Tô algemada em você. Eu sei o risco, mas eu quero ser. Não meço força pra te amar. Pois ao seu lado é o meu lugar. O nosso amor é constelação. É forte ao ponto de embriagar. É turbilhão de sensações. É fogo, é água, é luar. Eu quero ser o fogo que te aquece. O amor que te enobrece. Cada manhã. Eu quero ser a sua companhia. Presente em sua vida. Cada manhã. Eu quero ser o fogo que te aquece. O amor que te enobrece. Cada manhã. Eu quero ser o fogo que te aquece. Cada manhã. Eu quero ser o fogo que te aquece. O amor que te enobrece. Cada manhã. Eu quero ser o fogo que te aquece. Eu quero ser o fogo que te aquece. Eu quero ser a sua companhia. Presente em sua vida. Cada manhã. Ainda não quer ser o fogo que te aquece.